Oi amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E no vídeo de hoje a gente vai falar, infelizmente, dessa desclassificação do Santos da Copa Libertadores, a segunda vez só na história do Santos, então não deixa de ser uma desclassificação histórica também. E além de tudo, o Globo Esporte acabou de postar um dado absurdo, o Santos é eliminado precocemente e Libertadores e Paulista juntos tem o pior início defensivo do século. O Santos tomou 33 gols nos primeiros 22 jogos da partida, a pior marca desde 2001. Entre os times da Série A, o Santos tem a maior média de gols sofridos. Então, assim, claramente a gente tem muito o que discutir, a gente tem muito o que pontuar, a gente tem muito o que cobrar, ficar chateado, ficar pensativo sobre o que vai acontecer nesse ano. Mas também tem que saber aonde cobrar, quem apontar o dedo, porque esse time realmente é um time que vem de mais de um ano aí, sei lá quanto tempo de transfer ban. É um time que não teve como contratar por muito tempo e só perdeu peças. O elenco do Santos é extremamente restrito e para o tamanho do Santos, você tem uma média de idade e de habilidade, de competência tão baixa. Você tem uma média de idade baixa, você tem uma média de salários baixos, você tem uma média de jogadores experientes baixos. O Santos tem um time, um elenco, muito mais fraco do que o nome Santos Futebol Clube. Hoje, o Santos comporta simplesmente uma quantidade de jogadores, uma qualidade de jogadores, que é sim um resultado das gestões passadas. Esse vexame que o Santos vem passando, porque a desclassificação na primeira fase acaba sendo um vexame sim, por mais que Boca tem qualidade, mas não está na melhor fase. E o Barcelona tem bastante qualidade, vem em boa fase. Destrongoste claramente não tem qualidade nenhuma, porque o Santos não fez uma bola de libertadores e conseguiu ainda ficar com o terceiro lugar, que leva o Santos para a Copa Sul-Americana. Porém, a Copa Sul-Americana não é bobeira não. Para vocês terem uma noção, a Copa Sul-Americana tem o Rosário, porque o Santos vai pegar os primeiros colocados. A gente viu o Corinthians não conseguindo passar, a gente viu alguns times brasileiros tendo muita dificuldade, porque a nova reformulação da Copa Sul-Americana nessa primeira fase, só os primeiros passavam. E não foi simples, tanto que a gente viu o que o Corinthians passou e não conseguiu se classificar. Você tem o Santos a possibilidade de pegar o Grêmio, o Red Bull, o Libertá, o Penharol, o Atlético Paranense ou o Melgar, o Ceará ou o Arsenal, o Independiente e o Rosário. Olha a quantidade de times, tem dois times argentinos, quatro times brasileiros. Então assim, são possibilidades ainda que levam o Santos a uma dificuldade alta. Passa um vexame histórico no Paulista e passa também uma fase ridícula no Libertadores. É um time que tem muitos problemas e a gente já começa da escalação, né? Você ter, pra mim assim, a gente tem que pontuar o jogo do Alisson. O fato dele ter levado o cartão depois do apito final, pra mim, isso é absurdo. Isso é totalmente fora de ética, fora de respeito com o Santos. A gente sabe da necessidade que a gente tem de jogar com ele. Ah, mesmo que ele não seja um craque pro Santos, acho que é isso que a gente tem que pontuar. Existem craques pro mundo, craques pro Brasil, craques pro Santos atual. E pro Santos hoje, o Alisson é muito necessário. Então você ter a perda do Alisson de uma maneira ridícula, o Gia Mota com o terceiro cartão que faz falta. Então a gente ficou muito tempo reclamando de um cara que hoje ele faz muita falta ao Santos. Por quê? Porque o elenco já é enxuto e você perdeu Pituca, você perdeu Veríssimo, você perdeu Soteudo. E o Marinho não joga desde o dia 6. Assim, a questão do Marinho é muito ampla. A gente não pode, não vai ficar aqui especulando e nem fazendo fofoca perante a isso. Só que faz muita falta, a imposição do Marinho é diferente. Se você olha, alguns momentos da partida foram razoáveis, considerando que o Barcelona tinha muito mais organizado, jogava em casa, jogava muito mais tranquilo, porque já estava classificado. Sotos, acho que no início do segundo tempo, antes de tomar o gol, sabe? No início do primeiro tempo também começou a pegar a partida, até que teve uma chance muito boa. Acho que a gente tem que pontuar que talvez os dois jogadores que salvam, que salvem, tenha salvado, sei lá, qualquer coisa no jogo de hoje, é o Lucas Braga, que tentou muito, se esforçou muito. Tanto que as chances que o Santos depois tomou contra-ataque, porque o contra-ataque está um negócio absurdo, continua isso, né? O Santos está muito, muito, muito desplicente no contra-ataque. Extremamente fácil de chegar na área defensiva do Santos. Mas eu pontuaria, pelo menos, uma partida razoável do Lucas Braga e do João Paulo. Era para descer do 4 ou 5, com sei lá quantos gols, se não fosse o João Paulo. Fez uma partida decente. E a gente precisa falar que, assim, vamos comentar a escalação de uma maneira geral. O gol não tem o que fazer. A zaga, eu acho que o Kaique não fez um bom jogo contra o The Strongest, e hoje também não fez um jogo na altura que ele estava fazendo. O Luan Pérez falhou demais no segundo gol. Então, falta muito. Então, acho que, assim, ai, nossa, o Santos tem uma média de idade muito baixa, os moleques não estão bem. Vamos ver aonde que está esse problema. Porque a zaga que você tem o Luan Pérez, que deveria aparecer mais, não foi bem. As laterais, é uma coisa que eu não entendi hoje do Diniz, foi colocar o Mattson aos 80 minutos. O que o Mattson vai fazer? O Pará não vem bem desde a Libertadores. Não é mais para entrar com o Pará. Eu acho que precisa já fixar o Mattson como o titular desse time. E o Felipe Jonathan, simplesmente, todos os gols do Barcelona foram em cima dele. Então, assim, eu fico feliz, é claro, com a chegada desse novo lateral, que realmente, postei o vídeo, tem tudo para ser muito bom. Mas você ter mais um lateral com tanta deficiência defensiva é difícil. Jogar como o Fernando Diniz quer, com esses dois laterais de alas, Pará não é ala. Não vai conseguir jogar assim. O Felipe Jonathan, talvez, mas Pará não vai conseguir. E aí você traz um pouquinho esse Ivone aí para trás, só que ele acaba ficando preso ali no meio. Então, assim, o Pirani hoje é um bom jogador? É? Apareceu hoje? Não? Cara, eu não ouvi o nome do Pirani hoje na nação. Porque o jogo simplesmente não passou por ele. Foi um futebol que não conseguiu criar. Não teve novamente meio de campo e uma defesa extremamente vazada. O Barcelona brincou na defesa do Santos. Só que o ataque minimamente funcionou. Um pouquinho com o Caio Jorge, com o Lucas Braga funcionou. No primeiro tempo o Anjo não estava funcionando. Eu acho que houve uma queda com a entrada do Marcos Leonardo. Não sei exatamente se eu tiraria o Anjo, não sei se ele cansou também. Mas o Anjo, eu sinto que assim, Lucas Braga, Anjo e Caio Jorge está começando a funcionar. Tem uma sintonia. O meio de campo ainda não. A gente precisa, urgente, reforçar esse meio de campo. Bom, já falei bastante. O Santos hoje não fez uma partida legal. A bola aérea defensiva continua extremamente ruim. Não funcionou o meio de campo. Não funcionou a defesa. Não funcionaram as laterais. Mas, na minha opinião, o toque de bola e talvez algum tipo de jogada funcionam um pouco melhor lá na frente. O Santos tem um brasileiro que vai ser muito complicado. A gente vê algum toque de Diniz nesse time. Mas, como eu falei antes de chegar o Diniz, não é um Santos para colocar uma metodologia, para tentar, para arriscar. É um Santos para jogar o básico. Esse time, infelizmente, vai ter que ser mais tranqueiro, vai ter que jogar mais atrás, vai ter que fazer o saudável, para permanecer, se manter saudável, para permanecer nas competições. O Santos hoje briga para permanecer. Acho que a Sul-Americana vai ser dificílima. Você, pelo menos, tem que passar do Cianorte. Eu acho que é isso que a gente espera. Porque já tem a Copa do Brasil dia 1, já é semana que vem. E você tem um jogo contra o Bahia no final de semana. Então, assim, é torcer, é criticar muito esse time. Mas sabem quem criticar. Porque vocês perceberam que, por mais que eu tenha pontuado inúmeros erros, os erros maiores, os erros mais grotescos, aconteceram muito mais nos mais experientes do que esses homens viram aqui reclamar realmente do Ângelo, falar, Nossa, o Ivonei ou o Pirani, realmente podem evoluir. Mas na falta dos laterais, e o Luan Pérez não indo bem, esse time cai muito. E pontuo, novamente, a falta que o Alisson fez por uma irresponsabilidade no último jogo. Tá bom? Infelizmente, esse é o vídeo de hoje. Mas eu tenho uma boa notícia que amanhã, logo cedo, aqui no meu canal, vai ter o podcast Alvinegras da Vila. E a gente entrevistou o Marcos Leonardo, que foi emprestado do Santos para o Náutico, foi campeão no Náutico, campeão pernambucano, e vem falar um pouquinho com a gente como tá lá, quando ele volta, ele tem contrato até o fim da temporada, e depois ele volta ao Santos. Então, pelo menos amanhã, logo cedo, vocês têm uma entrevista que ficou bem legal, acho que vocês vão gostar. Tô vendo se falta alguma coisa pra eu falar, mas eu acho que é isso. É um Santos que precisa de muita melhora, precisa de muito cuidado, senão vai passar bastante sufoco em todas as competições. E amanhã também vou fazer um vídeo sobre o homem forte, o André Massuco. Acho que posso falar sim, se eu estiver falando errado, nas próximas eu corrijo. Mas pra gente conhecer aí o novo executivo de futebol do Santos, tá bom? Até amanhã. E aí Obrigado.